E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Sins Anatomy. Mas antes, não esquece de deixar o like lá agora no começo, comentar bastante aí, dicas, sugestões, comenta no coraçãozinho, comenta um joinha. Mas deixa seu comentário aqui embaixo, que é super importante pro YouTube continuar te recomendando aí o canal e os vídeos e recomendar para mais pessoas rumo a 100k. Aí galera, eu tô pensando, ó, quando a gente chegar em 100k, no que é cheio das tatuagens, vou fazer mais uma em homenagem a vocês. E aqui é o canal 100 mil inscritos, vou fazer uma tatuagem, beleza? 10 mil lá no Insta, eu vou jogar aqui Sins Anatomy de Skincare e 100k eu vou aparecer com a tatuagem, tá? Vou, 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 depois eu vou mostrar os desenhos aí pra vocês, que eu tô tendo umas ideias, eu quero juntar uma coisa meio The Sims com 100 mil, com vocês, comigo e é nóis, tá? Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Insta, arroba playlook, tô sempre postando fotinha, conversando com vocês, postando directs, stories, corre lá, me segue lá pra ficar por dentro de tudo. Tudo quanto é vídeo, eu sempre aviso lá e às vezes apenas lá, beleza? Fora que tem a playlist completa aqui no izinho de Sins Anatomy que eu esqueci de falar e outras coisas aqui no canal, outras séries de gameplay, mods, informações, um monte de coisa legal, tá? Bom, estamos aqui com Dona Furacão dormindo e já vamos acordá-la. Pituquinha tá aqui, Pituquinha você tá bem, Pituquinha tá com ração, tá com ração, maravilha. Essa mulher já me acorda o quê? Querendo peru, meu Deus do céu. É uma fome que ela acorda, já vai direto no peru. Ai, agora ela foi pra cama. Não, calma, você tá com mais fome ou tá com mais... Ih, tá quase igual. Como aqui tem um peru suculento pra ela comer, eu vou colocar ela pra comer o peru. Lá no trabalho dela, tem chuveiro, qualquer coisa ela toma banho lá se não der tempo, tá, galera? Não vou limpar a casa, não, porque eu acho que hoje o diarista vem, né? Ou a diarista, sei lá, se vai vir o mesmo ou não. Espero que venha e hoje vamos pro nosso segundo dia de trabalho. E, ah, eu vi uma coisa, um frenzinho de dois segundos do outro vídeo, foi super rapidinho, no vídeo passado, que me deu uma curiosidade, assim, que eu falei, hum, meu Deus do céu, será? Não sei. Ai, meu Deus. Mas eu só vou fazer isso quando a gente voltar do trabalho, vou ficar quietinho até lá. Então, aguardem. Ih, deu uma bugada aqui. Vem comer o peru. Preciso confessar que depois da atualização tá começando a aparecer uns buguezinhos bem chatos. Beleza, não vai dar tempo aí da gente tomar banho. E a gente vai fingidinho mesmo, lá tem chuveiro, a gente toma um banho lá. E bora acompanhar nosso segundo dia de trabalho. Hoje vou tentar ficar com um ourinho lá, né? Não é ouro, mas... Enfim, vou tentar completar tudo. Beleza, chegamos aqui, ó, com o seu ruivinho. Ruivinho, ô, Ruivinho, ô, Francisco Alves, tudo bem? Vamos fazer uma amizade aqui? Fazer uma apresentação alegre? Oh, my God. É, eu tentei esconder o que eu tava achando. Mas, aqui de cara ela já mostrou isso. Meu Deus do céu. Eu não vou confirmar nada, até porque a Catarina já pensou em chocalho várias vezes. E nunca deu em nada. Jogando aqui, eu pude perceber que quando pensa no chocalho, não é certeza. Agora, se pensa na fraldinha, começa a dar enjoo, aí sim é certeza absoluta, né? Tanto que a gente já viu aí Dona Furacão várias vezes pensando no chocalho. Várias vezes não, né? Umas quatro, cinco vezes pensando no chocalho. Meu senhor, que ela saiu correndo. Desesperada. Pra privada. Aqui já tá mostrando que ela quer vomitar. Comendo por dois. Parabéns, Catarina tá esperando um bebê. A família vai receber um integrante novo. Mas ela nem fez o teste, nem nada. É que ela é médica, ela sabe, né? Ela é médica, ela sabe. Meu Deus do céu. Eu tentei esconder, mas não rolou. E a Catarina, ela decidiu contar pra vocês. Olha aqui, ó. Comendo por dois. De tentar ter um bebê. É emocionante descobrir uma vida crescendo dentro de você. Mulher do céu. Eu não sei o estágio da gravidez que tá. Mas há três episódios atrás. Ela fez oba-oba com o Jake. E fez oba-oba com o Alan. Com o Adam. E ontem rolou oba-oba com o Jet. Você tinha dois maravilhosos, incríveis pretendentes. E o Mario tá tentando reconquistar ali o topzinho dele. Entrar no top de novo. Pra talvez você me ficar grávida com o Jet. Eu não sei se é. Mas, ó. Vou trabalhar. Vou trabalhar. Porque eu tô assim pensando... Catrina... Eu tô achando que é do Jet, gente. Eu tô achando que é do Jet. E o Jet, a gente sabe que o amor não é um amor. É amor... É amor... Outro amor, entendeu? Obviamente que eu não preciso deixar claro pra vocês que não é porque ela tem filho com alguém que ela precisa casar com alguém. Não estamos em 1950, né? Estamos em 2020, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Eu não quero beber, não. Eu não quero beber. Se tiver gêmeos... Trabalhar em foguete por 10 minutos? Como assim? Onde que tem aquele foguete, gente? Ai, eu quero distrair a minha mente. Eu vou construir um foguete. Vou pra lua. Aqui em cima tem como a gente construir. Vamos construir esse foguete, gente? Vamos construir esse foguete. A gente sair vazada aqui. Eu quero Katrina festeira. Eu não quero Katrina mãe, não. Eu quero fazer uma festa lá nos outros planetas. Festa só dos alienígenas. Imagina a Katrina pegando os alienígenas tudo. Ai, meus planos. Meu Deus. Katrina é médica. A gente consegue fazer aí o DNA, porque ela manja dos Paranauê, né? A gente usa o esqueminha do MC Command Center. E conseguimos ver exatamente quem é o pai. Mas acho que eu vou dar uma segurada antes da gente descobrir. Antes da gente descobrir e revelar, né? E pensando no chocalho. Meu Deus, Katrina. Quem diria, meu Deus do céu, que dona furacão seria a mãe. Tá, vamos lá. Vamos lá que eu vou tentar completar aqui. Ela precisa mexer com a cafeteira. Não sei o que isso... Amado, o que você tá fazendo aqui? Gente, é uma conexão. A conexão de irmãos é muito forte. Olha a união desses dois. Mas ele sentiu que Katrina precisava de alguma coisa e veio aqui. E ela vai dar a grande notícia. Onde que é? Dar grande notícia. Vamos dar a grande notícia pra ele. Tá, cancela aqui. É a conexão dos furacãos, gente. Vocês me veem justamente. Não tinha que chorar. Esse episódio tá ficando muito emotivo pra mim. Vai dar aqui a grande notícia pra ele. Kurt. Estou grávida. O pai? Não tenho certeza. Mas eu desconfio de uma pessoa. Mas não é 100% de certeza. Será que o instinto martenal, depois de ter visto seu filhinho, Leandrinho Furacão... Katrina passou a querer isso, talvez? Ou não foi um acidente? Não sei. Olha, contou e agora ele tá indo embora. Um beijo. Vamos lá. Vamos mexer aqui. Olha a nossa bexiga caindo loucamente, drasticamente, rapidamente. Porque aqui em cima não tem banheiro. Não tem nenhum banheiro aqui em cima. A gente vai ter que correr lá embaixo pra fazer xixizinho. Talvez aconteça. Aconteça de fazer na calma, mas não. Dar a licença que precisa usar o banheiro. Gente, esse cara sempre vem pro banheiro quando a gente vai usar ele. Ele sempre vem aqui pro espelho. E agora ela tá com fome. Gente. Quem assistiu aí já minhas gameplays antigas, sabe o quanto eu amo jogar com o bebê. Amo, adoro cuidar de bebê, ter que educar o bebê. Eu amo jogar com o bebê. Não que eu não goste de criança. Adoro criança. Desde que a criança não seja a minha responsabilidade, entendeu? Eu adoro tá lá com a criança, brincar com a criança, jogar com a criança, fazer tudo com a criança. Só que vai com a sua mãe e eu vou pra minha casa, entendeu? Aí, sei, agora eu ter que cuidar pra tu... Ih, gente, Deus me livre. Katrina adorou lá trocar o Leandrinho, brincar com o Leandrinho. Mas depois daquilo, acabou, foi pra casa dela, Kurt e Davi o que se vira, entendeu? Olha quem mandou mensagem. Rafael, já se hidratou hoje? Beba água, é importante. Hum, opa, opa! Desejo com alguém. E esse alguém é o Adam. Ih, que eu tô começando a confundir o Adam com o Alan, credo. Só dele ter aparecido lá na festa, comecei a confundir. Mas enfim, desejo com o Adam. O que será esse desejo? Ai, meu Deus. Um, dois, três e... Paquerar Adam! Sei não, hein, gente. Sei não. Mas vocês conseguem ver a diferença do Jet pras outras pessoas? Ela tem desejos normais com outras pessoas. Com o Jet é apenas oba-oba. Ai, gente, eu tô... Bebezinho, não quero um bebezinho, não. Se for gêmeo, se for três, não, não. Precisamos aqui inventar o conservador de momento. Seleciona o construtor de invenções, escolha inventar e depois escolha conservador de momento no seletor. O que é o inventor? Ah, isso aqui, isso aqui é o inventor. Inventar dispositivo. A gente precisa discutir ideia, vou discutir a ideia aqui também. E aí, como que a gente fala mesmo, gente? Calma, que eu acabei de ler e já esqueci. Escolha inventar, depois escolha. Tá, inventar dispositivo. Construtor do momento, tá? Vamos ver se a gente já faz esses dois aqui ao mesmo tempo. Hoje tá um trabalho até que mais tranquilo, vamos dizer assim. A gente não precisa fazer dez da mesma coisa, né? Que era ter dez metais, cavar dez negócios, sei lá, um monte de coisa. Acho muita função. Hoje tá um pouco mais tranquilo. Hoje vamos mexer aqui, ó, com as invenções tudo. Tem como inventar um bebê... Um bebê, não. Um robô babá. Um robô babá pra cuidar do bebê. Porque eu já tô aqui, ó, apreensivo. Em casa a gente vai fazer o teste de gravidez de novo. Porque aqui, ó... Ela falou assim... Um, tô grávida porque eu tô sentindo. Porque ela é médica e ela manja dos Paranauê. Mas em casa eu quero que ela faça o exame mesmo pra comprovar. Bom, estamos montando aqui um negócio. Como que é o nome do negócio? Conservador de momento. Eu não sei o que que ele faz. Eu não sei se ele vai... A gente vai poder mexer nele de fato. Como eu falei pra vocês, eu joguei muito pouco a carreira de cientista. Porém, pelo que eu já joguei muito pouco. Eu mal joguei a carreira de cientista. Na verdade, eu nem sei nem se eu joguei a carreira de cientista. Pra ser bem sincero com vocês, eu acho que eu não joguei. No máximo eu devo ter entrado um pouquinho e saído. Mas eu mais li pela internet, alguma coisa ou outra. E eu sei que a gente tem como criar muita coisa diferente. E que essas coisas são jogáveis. A gente vai... Ai meu Deus, que esse robô tá olhando pra ela. Ai que susto. E eu sei que muita coisa tem como a gente mexer de fato, né? Jogar com aquilo. E, enfim, não sei se vai dar tempo. Ai, eu quero terminar isso aqui. Eu fiquei muito curioso. Porque eu tô achando que muito suspense, essa fumaça, tudo, esse negócio. Eu vou colocar pra ela ficar um pouco até mais tarde. Pra gente... Só terminar. E aí, quando a gente terminar, a gente... Vai embora. Olha aqui, ó. Ela compreendeu um carinho no robô. Nossa, a Catrina é muito eu, assim. Tipo, eu faço carinho no meu computador, às vezes. Quando ele funciona bonitinho. E ai, completamos aqui. Que maravilha. E ai, arrasta no inventário. Ai, mas eu acho que isso aqui é só um objeto. Deixa eu colocar aqui no chão pra eu dar uma olhada. E ai? Vê, ligar, colocar no... Ah, ele só liga. Interessante, mas... Ok. É só a primeira invenção dela. Vou deixar aqui no inventário. Ela... Ela viu jogar. Já viu jogar. Mas beleza. Bora pra casa. Vamos embora. Vou ficar até 21, não. Só trabalho mais cedo. Na verdade, mais cedo não. Tá? Porque acabou as sete, tá? Já são sete e quarenta. Tô ficando até mais tarde. Ó, dinheiro ganho. 726 simônios. Maravilha. Bom, chegamos em casa. Pituca, o que você tá fazendo aqui fora? Gata! Ai, gente. No episódio lá que eu falei pra vocês... Ai! Pegar... Ah! Peraí. Ele veio. O serviço diarista limpou a sua casa enquanto você estava fora. E cobrou 66 simônios. Mas ele deixou a tinta no chão. E prato em cima da mesa? Amado, o que você fez aqui? Tem que ficar de olho nesse povo, viu? Porque senão eles não fazem trabalho direito. A gente vai ter que ficar esfregando o chão. Ai, Catarina. Olha o que te espera. Olha o que te espera aqui, ó. Ficar esfregando o chão. Olha aí, ó. Fiquei vomitar. Meu Deus do céu. Vai pegar a pituca pra botar a pituca dentro de casa. Esse gato que sai. Ai! Como eu tava falando pra vocês... No episódio que a pituca desapareceu. Que ela sumiu mesmo chamando ela. Não entrava. É... Muita gente tá relatando isso. Que realmente está com um bug. É um bug. E... O pet simplesmente some. Catarina já quer dormir. Mas não, Catarina. Calma que a gente vai fazer o teste de gravidez. Ai! Não tem como fazer mais o teste de gravidez. Tem como vomitar. Ela quer vomitar? Tadinha. Vomita. Não sei. Comprovou. Comprovou. E ai... Quem será o pai? Vou deixar o suspense. Vou deixar pro episódio de amanhã. Pra gente descobrir quem é o pai. Ai a gente vai sentar e conversar com esse pai. Tá? Pra falar pra ele. Ó. Estou grato. Meu Deus. Meu Deus. Estou despedindo. Meu Deus. Eu aguento. Eles crescem tão rápido. Já estão tendo até filho. Meu Deus do céu. Pituquinha. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ou irmãozinhos ou irmãzinhas. Ai meu Deus. Espero que seja só um. Eu vou tirar mais uma foto desse gato. Olha. Foto conceitual. Assim ó. Com salto aqui atrás ó. Conceito puro. Ah não. Com essa foto conceitual. Tem que ter vários seguidores. Tira a foto aí. Desse gato. Eu quero seguidores pro gato. Ué. Não vai. Ela aparece aqui. O seguidor do gato. Tá bugado isso também? Quero deixar meu gato famoso. Eu não consigo. Que saco. Vou até colocar aqui uma. Moldura. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Que foto conceitual. Vou colocar aqui assim. Um pouquinho mais pra cima. Pra falar bonitinho. Ih. Já tô pensando que vamos ter que fazer uma festa de chá de bebê. Né. Acho que tem mod pra isso. Não tem mod pra isso galera. Se tiver mod pra isso. Vocês me passam. Se eu não me engano. Já inclusive já até falaram. Que tem. Que era pra eu trazer. Só que eu acho que eu esqueci. Ou eu precisava traduzir. Ou eu acabei não traduzindo. Eu não tô conseguindo lembrar agora. Mas eu vou pesquisar também. Mas caso vocês tenham. Manda aí na descrição. Fazendo favor. Nos comentários quer dizer. Que eu vou tentar fazer aí. Vou tentar colocar no jogo. E fazer uma festa de chá de bebê. Acho que vai ser legal. Olha que do nada. Ela passou a querer assar um bolo. Ela tá com fome? Ela não tá com tanta fome pra querer assar um bolo. Mas. Desejo de grávida né. Desejo de grávida. A gente deixa. Não vamos tirar. E eu. Não tô acreditando que já tá aparecendo esse buchinho. Meu Deus do céu. Beleza. Bolinho pronto. Pega aí o pedacinho. Katrina. Aí ó. Pensando. Aí ó. Enjoo. Enjoo. Sentou aqui no quarto. Acho que é pra ficar pertinho da pituca. Tá aqui conversando com o gato. Ai meu Deus. Gente. Eu não sei como que eu vou lidar com isso. Não sei como eu vou lidar com isso. Bexiga dela. Toda hora querendo ir no banheiro. Ó. Desde quando voltou. Já foi umas três vezes no banheiro. Meu Deus do céu. Bom. Vou ajudar a dona furacão. Vou guardar aqui o bolinho pra ela. Né. Não vai estragar o bolinho que ela fez aí. Desejinho de mamãe. Meu Deus do céu. Desejinho de mamãezinha grávida. E ela tá desconfortável. Sem energia. Vou botar ela pra dormir galera. Pituquinha também já tá dormindo. E é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Ai meu Deus. Dona furacãozinha vai ser mãe. Amanhã a gente já descobre aí quem vai ser o pai. Tá. A gente já vai fazer tudo. Como ela é médica. Ela manja dos paranauê. Ela tem uns bagulho em casa. Trabalha no laboratório. Ela vai descobrir já quem é o pai. E o sexo. Porque a gente não é obrigado a nada. Então a gente já vai descobrir tudo. E já vai começar a pensar em nomes e etc. Tá. Enfim. É isso. Espero muito que vocês estejam gostando. Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí